Olá, mais uma vez estou aqui em nome da IAMESP para agradecer aos nossos colaboradores, aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores, à nossa diretoria, aos associados, aos conselhos deliberativo e fiscal, não só mais por um ano, mas pelos três anos que estivemos juntos. Que continuemos a levantar a bandeira, que todos os modais são integradores, mas os trilhos são essenciais. Que em março de 2023, a nova gestão tenha a mesma sorte e o mesmo sucesso que nós tivemos até agora. Boa sorte, boas festas a todos.